Hoje vai ser 5 motivos para você não jogar Django Primeiro motivo Primeiramente você tem que saber que jogar Django pode ser a experiência mais louca da sua vida inteira Você irá ser tratado com o maior carinho e afeto As pessoas vão te chamar de um jeito delicado Você irá ser a pessoa mais desejada da partida Resumindo É a lane mais gratificante de jogar Cara, jogar Django é uma merda E pode ser até a causa da sua morte Nossa Maria, eu fiquei sabendo que o teu filho morreu Sim, é verdade, né? Fazer o que? Ele morreu do que, menina? Ah, ele tava jogando aquele jogo lá e a última coisa que eu ouvi ele falar foi Como é que eu vou roubar o drag morto, caralho? E depois disso eu só ouvi o tiro Segundo motivo Terceiro motivo Depois de 15 minutos de partida com você na Django Você já vai ter chorado de raiva umas 4 vezes E provavelmente pensando se vale a pena continuar vivendo Mas ainda irá ter tempo para acontecer mais desgraças na sua vida Você irá se deparar com esse verme que se desenvolve ao longo da partida Ele é conhecido como Rubito Django Verminus Da espécie eu sei que tem minions na minha lane, mas eu prefiro fazer o seu lobo Esse pra quem não conhece vai ser o Mongo que vai ficar a partida inteira roubando a sua Django E deixando você uns 15 level atrás do Django inimigo E quando você decidir farmar os minions dele Tira as mãos dos meus minions, Django mau, Django mau Quarto motivo Isso Quinto motivo Quando você estiver jogando Django você tem que entender uma coisa As outras lanes vão te encarar como uma espécie de deus divino de todos os planetas Não entendeu? Você é burro? Zoeira, eu vou te explicar Vamos supor que você esteja lá de Rumble fazendo o seu sapo E por que Rumble Django? Eu não sei Aí você tá lá na tranquilidade sem ninguém te encher o saco Pera aí, eu tô só brincando Você nunca vai tá de boa na Django Sempre vai ter um te xingando de uma coisa bem criativa Os cara é criativo mesmo Como eu ia dizendo, você vai estar lá fazendo o seu sapo de boas Com alguém já te mandando se matar e nunca mais jogar Django Suavemente Aí o que vai acontecer, meu amigo, é o seguinte O Top pede a sua ajuda Ele vai falar tipo Ajuda aqui, amigão E lembrando que ele só irá ser gente boa assim com você se ele for um meiaço Porque eles são pessoas boas Eu falo isso por experiência própria Aí você vai lá roubar aqui o do seu Top sem querer Ele deseja que sua família pegue fogo e morra Você vai lá fazer o que ele pediu Enquanto isso, a sua bot lane morreu porque estava avançada e tomou o ganho Culpa deles, não é verdade? Não! É óbvio que não A culpa é sua Por quê? Eu não sei Aí agora você vai tomar rage de duas pessoas junto E você vai tentar se explicar falando Eu fui gankar top e vocês morreram porque vocês estavam avançados Qual é a minha culpa nisso? A bot lane vai te responder Mano, tu é um merda E vai ficar melhor ainda O seu mid vai morrer Vai fidar igual a mula manca O seu time vai perder os 15 minutos de jogo E sabe o que todas as lanes vão ter em comum? Colocar toda a culpa da partida em você Porque sim, foda-se Você é um mongol que não conseguiu ajudar as três lanes ao mesmo tempo Aliás, com tudo isso eu tenho uma dica pra Yacht Quando a pessoa for escolher Django Por favor, fazer a pergunta Você tem alguma tendência suicida? Django é a lane mais depressiva e menos valorizada desse jogo Esse negócio da culpa e do Django deveria acabar As pessoas deveriam olhar para os seus próprios erros Assim, o mundo seria um lugar melhor A menos que o cara smite a sua catapa e fale que é o frete do Correios Aí você pode mandar ele tomar no cume Hold your eyes The music is soft and old Leave a while Before it is time to go